E aí E aí Gota E aí E aí E aí Olha o Broca, meu filho. Somos 10 vezes, fazendo vidinho. Aqui é centro de Patinga, tá? Minas Gerais. Região do Vale do Aço. Leva esse nome aqui por causa da siderúrgica Uzi Minas. Aqui é o Rio Grande do Aço. O carro aqui do centro é mais difícil. O carro aqui do centro é mais difícil. Avenida João Valentim Pascual E aí agradeço aí, você deixa o gostei aí, tá? Compartilhar também Se você tiver gostando do conteúdo aí, pode até conferir outros vídeos aí Eu agradeço aí Essa aqui é a Rua Belo Horizonte Em algum sentido Veneza 2 Passando um pontilhão de ferro A direita aí vai para a Cidade Nova, tá? Santana do Paraíso O negócio não fritou não Você vai querer alguma coisa, Estevam? Se não ouvir nada, eu não vou parar no galinho não Eu tenho que ouvir alguma coisa Hã? Vai não, né? Não Só ouvir, então, tá melhor do que o meu, né? Melhor que o meu, entendeu? É que, em vez de perguntas, não sai agora Demora a sair, né? Olha o IP quanto tá bonito Camarada do Salgado Você entra aí, complica Aperta ele aqui Tem que pôr uma borracha velhazinha nele Tem suportinho Eu não apertei ele não Essa chave não Aperta não Aí ele tá rindo, né? Mas não é não De quando que ele para lá e depois voltou A saída é coisa, sai por ali, ó Você não viu que ela vê, nós foi lá? No aniversário ali, troco Acha aquela rua direta ali, vai lá no bairro Idade Nova Do Júnior Do Júnior Tem que desapertor mesmo Aperta a perda aqui Se for, sigo também Aperta a perda assim mesmo Avenida Colatina Aperta a perda aqui Aperta a perda aqui Aperta a perda aqui Vamos fazer uma marcação assim pra caneta É lá no Canaã, né? 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 Passou no Bretas, né? Posso ir lá, né? Aperta a perda Ih, nem lembrou ai Posso olhar para ver esse tema Eu não preciso Vilar né Delirado lá Você falou depois, lembrou depois Aí até o próximo Tá?